Torcedores de times cariocas protagonizaram cenas de violência e provocaram confusão após os jogos de ontem pelo Campeonato Carioca e a Libertadores. Na Zona Norte, houve muita briga dentro do trem depois do clássico Flamengo e Vasco. Partida que aconteceu no Maracanã e terminou com a vitória do Rubro Negro. Já no aeroporto internacional Tom Jobim e no Galeão, tricolores revoltados com a derrota do Fluminense pularam roletas, driblaram seguranças e promoveram tumultos generalizados com agressões físicas e verbais. O grupo esperava o desembarque da equipe que foi eliminada na terceira fase da Libertadores pela Olímpia, do Paraguai.